O Lizante pituado com bebida não, eu bebo sicilmente, uma vez por outra. Mas que ser a babá já tá perdido? Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Mato esse amor, me mata o ciúme. O dia inteiro te odeio, eu te busco, te cássio. Mas o meu sonho é de noite, de bebê te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba a mentira. Neira sonhar a verdade, se chamar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Mato esse amor, me mata o ciúme. E aí Marciano e seus nus! Pra quem não conhece, esse aqui é o Marciano, o nosso cantor das Andorinhas. E o seu nome, como que é o seu nome verdadeiro? Meu nome verdadeiro? Isso. João Antônio Marcos. Toninho. Toninho, conhecido como Toninho, mas João Antônio Marcos. João Antônio Marcos da Silva. Super nome, super nome. Super nome. Ele tem um pouco de um alfabetismo, né? Não, eu sou um alfabeto, né? Eu sou um alfabetismo. Pra falar a verdade, o senhor deu nome, eu sei. Mostrava-me porque é A, porque é B. Mas canta que é uma beleza, entendeu? Nós estamos querendo... E você não bebe, né? É? Você não bebe, né? Socialmente, é uma vez por outra. Ele não é socialmente alcoolizante? Não, por isso é uma vez por outra. Fala pra ele que você não é, o que você não é? Socialmente? Não. Eu não sou alcoolizante, eu bebo socialmente, uma vez por outra. Só de vez em quando. Só que quando bebe, deita. Fala pra ele. Fala pra ele. Quando bebo, bebo todas. É, bebo todas. Eu amo ou odeio, quase o mesmo tempo, morrer de saudade. Amor, veja bem, como é que eu posso me sentir assim. Você me faz falta, sem você comigo não dá pra viver, porém é lugar que eu preciso ir. Vou te levar você. A sua atitude, tentando a pão feia, foi pra lá e pra mim. Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Aonde foi engraçada, você aproximou, com ternura a pedir. Me leva pra casa, você fica de lá, todo mundo ouvir. Eu amo ou odeio, quase o mesmo tempo, a mesma pessoa. Amor, veja bem, como é que eu posso continuar assim. Você me faz falta, sem você comigo não dá pra viver, porém é lugar que eu preciso ir. Vou te levar você. A sua atitude, se torna pão feia, pra você e pra mim. Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Ontem foi engraçada, você aproximou, com ternura a pedir. Me leva pra casa, você fica de lá, todo mundo ouvir. Sua atitude, se torna pão feia, foi pra lá e pra mim. Sua atitude, se torna pão feia, foi pra lá e pra mim. Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Onde foi engraçada, você aproximou, com ternura a pedir. Me leva pra casa, você fica de lá, todo mundo ouviu. Se torna pão feia, foi pra lá e pra mim. Aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caos sério. Que por fim foi terminar em algo tralho. E muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis. Aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está no mesmo jeito. Apenas seu amor que hoje amamos. Resta uma saudade ser igual. Fumaça de cigarro em cada cól. O gosto do seu corpo está na boca. Seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha aqui. Que espécios de amor você me deu. Me fez gostar assim e me esqueceu. Me fez acreditar sem merecer. Olha aqui. Tentamos de azul nossas paredes. Deixou minha esperança toda vez. Despois de uma cor do meu lençol. Aqui todas as paredes são azuis. Aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está no mesmo jeito. Apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade ser igual. Fumaça de cigarro em cada cól. O gosto do seu corpo está na boca. Seu cheiro ainda está no meu lençol. 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 Entra a paixão dentro da gente Se a lua é minguante A gente está se amando mais que antes Quando a lua é cheia O amor dentro da gente ressandeia Quando a lua é nova Aí nosso desejo se renova Na lua crescente Aumenta a paixão dentro da gente Na lua é minguante A gente está se amando mais que antes Aplausos Você é nascido aonde, Marciano? No bairro Coguda Fez Onde que é isso? São vinte lá quatro quilômetros E você sempre morou na roça ou não? Criado na roça Criado na roça? Nunca morou na cidade? Não, não gosto Não gosto da cidade Por que? Só gosto de ver de mato Na cidade eu não gosto Só pra passear de vez, né? De vez em quando E você tem celular não? Eu? É Eu não sei mexer Tinha vontade de ter uma Não consigo Não sei nem mexer Mas se você tivesse um celular Você ia fazer o que com ele? Se eu tivesse um celular? É Ah, eu tinha vontade De aprender a ligar Para as pessoas Conversar, né? Com as pessoas Mas eu não sei mexer Não consigo Mandei mensagens pra ela Ela não me atendeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração Pra falar tudo o que eu senti Na verdade me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou mandar mensagem Vou mandar recado